A CIDADE NO BRASIL Nas festas nicolinas, este domingo foi dia de poços e magusto. Como manda a boa e ancestral tradição, as poços começaram com o dízimo de Orgeses, cumprido na sede da junta daquela freguesia. Depois, os elementos da comissão de festas, sempre animados e seguidos por muitos curiosos, regressaram à cidade para uma ronda de poços, cumprida na Escola Secundária Martins Charmento, na sede da Associação de Comissões de Festas Nicolinas, no Patronato de São Sebastião e em diversos estabelecimentos comerciais. Cumprido o ritual de angariação de comes e bebes, a comissão de festas dirigiu-se para o Centro Histórico, onde promoveu um animado e participado magusto que decorreu Noite Adentro. De acordo com o programa, esta segunda-feira é dia de pregão nicolino, que vai ser declamado pelas ruas da cidade de Guimarães. Uma vez aqui estamos, para manter a tradição, venham de novo as posses para alegrar o nosso coração. que estáis a dar à cidade de Guimarães o maior espetáculo do mundo, a festa de São Nicolau. Este povo simpático, que desde sempre acompanha a festa dos estudantes, que eu quero agradecer em nome dos velhos nicolinos. E em tempos de vacas magras, as vacas gordas reinam. Ora, a única vaca gordista que tentasse a FN era a sopeira, Irmengarda Flácio, peço desculpa, Felício. Sopeira nos tempos livres, parteira do exército da full time, era uma nicolina vanguardista. Primeira mulher a tocar bomba em 1969, Irmengarda Flácio, peço desculpa, Felício, era mulher da PIL de Naventa, cueca de bola alta, e sopeia dentro para os laterais. Boa noite, malota, vocês cansados, meus caralhos. Vocês também faziam parte daquele grupo de campinos que foi ali ao passo dos doces. Neste nosso antigo burgo, tivemos direito a visita real. Era ranços, campinos e lousos. Só faltou mesmo a Maria Leal. Não? Não? Esses rapazes a recusar-se a ir, porque para tê-los é preciso o juízo. Ah, e o que é que vieses aqui fazer? Sempre de mundada. Pareces meios fofas. Não é, mãe? O que é que vieses aqui fazer? O que é que vieses aqui fazer? Não quero fazer nada. O que é que vieses aqui fazer? O que é que vieses aqui fazer? É que vieses aqui. É que vieses aqui. É a que vieses. A CIDADE NO BRASIL